Onde no final de semana também as equipes do DR tiveram muito trabalho com quedas de barreiras, várias quedas de barreiras, deslizamento de barranco, de encosta, e as equipes tiveram que trabalhar pesado, trabalhar intensamente para poder liberar a pista na AMG 217. Inclusive até um ônibus saiu fora da pista, quase que rola ribanceira no incometes, então frio até de ver a imagem. E por último na BR-116, novamente no mesmo lugar o barranco deslizou, interditou a pista na BR-116 em Teoflotone, mas a empreiteira a serviço do DENIT rapidamente foi lá e liberou a pista, Nicometes. É, Fantônio, a gente fica preocupado porque às vezes algumas pessoas costumam teimar e querer passar nesses locais. A gente está avisando aqui, Fantônio, é para a turma de casa mudar a programação de fim de ano. Eu sei que você programou ir para a Bahia, ou vir aqui para Valadares, ou ir para Belo Horizonte. É uma programação, um planejamento, mas a gente não contava com esse efeito fenômeno da natureza chamado chuva. Então se está acontecendo tudo isso aí, essas catástrofes estão impedindo o direito de ir e vir, o trânsito, é melhor remanejar, refazer o projeto, ficar quietinho dentro de casa. Na hora que estabilizar, volta a viajar, né, Fantônio? Para poder não ficar arriscando aí.